Alguém muito especial pra você está em apuros Eu disse apuros, já veio na tua mente quem que é Você sabe que é verdade, escuta com atenção o que Deus tá falando pro teu coração Eu tô te avisando, depois não adianta falar que Deus não te avisou Porque Deus sempre avisa pra dar livramento Hoje é 12 de julho, quarta-feira, quartou com livramento pra alguém que você ama muito aqui na tua folhu Não despreza essa profecia, pelo amor de Deus, fica comigo que eu vou revelar quem que é essa pessoa Que tá sendo seguida por 3 homens de... ai Jesus, eu vou falar 3 homens num veículo da cor escura, vidro sufrimado Então essa pessoa que tu ama tá em apuros Já deixo teu nome aqui que eu vou orar por você hoje Eu tô arrepiado com essa revelação Me siga pra conteúdos de Deus, revelações, todos os dias eu coloco vídeo E me siga pra cuidar da sua vida espiritual Clicando no coração aqui pra me ajudar, Deus tá cuidando de uma pessoa que você ama Tem uma pessoa da tua família muito especial pra você Essa pessoa ela é desajuizada, tá? É uma pessoa abaixo dos 25 anos, não dá ouvido pra pai, não dá ouvido pra mãe Tu sabe quem que é que já tá queimando no teu coração o nome dessa pessoa Por isso que eu falei, coloca nos comentários que acabando esse vídeo eu vou olhar os comentários Essa pessoa tá em apuros e gravíssimo Ela se envolveu numa confusão recentemente, me faz saber o Senhor No último final de semana ela se envolveu numa confusão Escuta, porque ela não tava botando fé que isso era perigoso Só que nessa confusão, teve um rapaz que ficou muito magoado Ele ficou com muito rancor, vingativo esse rapaz Ele marcou, marcou o rosto da pessoa que tu ama Foi e falou com mais dois amigos Eu vejo esses três caras dentro de um carro Carro sedando a cor preta Esses caras perseguindo essa pessoa que tu ama Ele ainda não percebeu, mas estão seguindo ele Estão observando, eles são pessoas más intencionadas Que estavam planejando colocar a mão nele Só que Porque quando Deus avisa, Deus dá o livramento Eu tô arrepiado aqui Deus tá dizendo que essa semana ele tá cortando o laço Meu Deus, tô vendo Deus fechando a sepultura Eu tô vendo Deus cancelando um culto fúnebre É muito forte essa revelação Deus não brinca e Deus não erra Essa pessoa precisa de oração urgente Ela tá em apuros É risco de vida que tá acontecendo E vocês não tão percebendo que o inimigo tá pra se irandar Só que Deus já tá avisando Porque quando Deus avisa, tem muito livramento Eu tô vendo Deus indo na frente Abrindo o caminho Quebrando a corrente Tirando os respinhos Deus tá ordenando os anjos pra descer na tua casa Na tua parentela pra livrar Porque o inimigo tava pra colocar a mão nele Porque ele não dá ouvido pra pai Não dá ouvido pra mãe É desajuizado Mas Deus vai trabalhar na vida dele Eu vejo Deus libertando Eu vejo Deus livrando das garras do inimigo Operando uma grande restauração Pra mostrar que ele é Deus nessa situação E quem duvidou do milagre de Deus Quando vê o que Deus vai fazer na vida desse rapaz Dessa pessoa querida da tua vida Vão ter que aplaudir o nome do Senhor Porque será grande a transformação E o milagre o testemunho ainda maior É o que Deus vai fazer na vida del rádio E por você é muito ci-fija